Bom dia, Nelson Pinto, programa... Como é que é? O canto do vagabundo, né? O canto do vagabundo, esses ladrões que tem dentro da política marianense. Mas de brinde vem a S. Neves, teme esses 112 que ganharam aí, mesmo processado, bando de vagabundo. Toma, vagabundo maior. Eu eleitou o botoneiro. O cara foi lá pra votar. Chegou quatro horas atrás, o pessoal baiando, cara. Você sabe depois da eleição que um negão, um negão também, sou negro, não é racismo? O negão abraçou o candidato Bolsonaro e falou, meus parabéns por você ter ganhado, porque eu votei em você. Ele abraçou o candidato, depois ele fez assim na mão, limpou as mãos, porque sujou a mão encostando o negro. Toma, nós somos negros, temos que ter vergonha na cara. E se você aprender que você deve estar assistindo em algum lugar, viu que ele te abraçou, tá no meu Face aí que eu postei aí. Depois ele limpou a mão e sujou com sua pele. O que é mais interessante é que os caras criou uma coisa muito interessante sobre o antipetismo. Eu sou antipetista, vou botar no Bolsonaro. Eu sou antipetista, por que não vai botar na puta que lhe pariu? Você está indo, em vez de ser revoltadinho, botar numa loucura dessa, quer dizer, cada um voto em quem quiser, me desculpe até. Mas não usem um partido para falar que você está revoltado de votar em outra pessoa. Não use isso não. Vote ou bota essa coisa se você quiser. Ô Nelson, vamos lá aqui. Boca de urna. É proibido, não é? Proibido. Como é que foi aqui, Mariano? Foi bom ou como é que é? O pessoal estava fazendo boca de urna? A hora que eu cheguei para filmar lá, filmando aqui para a rádio, aí eu fui filmar. Na hora que eu cheguei para filmar lá, de cara, eu vi gente fazendo boca de urna dentro da sessão. Somos assessor desse safado, desse filho de Seu Ascota, esse tal do Tiago Cota, que é um bosta. E você me mandou postar no meu Face que você ganhou, mas você teve 80, você caiu com 40 e pouco, você já perdeu 40. Na outra eleição você não vai ter nada. Deixa eu te falar com você uma coisa. Eu conheço você desde a última vez que seu pai ganhou para o prefeito. Você estava na fila, na 29ª, comprando voto para o seu pai e dando dinheiro que não dá certo. Aonde eu peguei você, entreguei para os guardas municipais e a polícia. A polícia achou que não podia prender filho do prefeito. Liberou você. Falou, Nelson, por causa do que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque ele está errado, ele está comprando voto na fila. Aí o policial falou que não podia prender mais a guarda municipal. Sabe o que eles fizeram? Liberaram você. Aí fez outra coisa errada. Tinha um correligionário nosso preso, ele foi lá e soltou para tacar uma moeda por outra. Bando de safado. Ô, ô, ô. Você falou de boca diurna? Quer dizer, na própria boca diurna, os caras já estavam correndo. Como é que foi isso que você pegou, comprando a lavoura? Você sabe que eu tenho o critério de falar nome. Eu tenho o critério de falar nome. Isso. A pessoa que eu vou falar nome, eu sou tio da esposa dele. Mas não me interessa esse negócio de laço, de família, não. O senhor Ronaldo Bento estava na ponte do ginásio, que é menos de 100 metros, na boca diurna. Tem razão os candidatos deles ganharem. Mas por que ganha? Porque nós não fizemos boca diurna, nós não obrigamos ninguém a votar, nós não compramos tijolo, ferragem, cimento. Vocês compraram muito voto para ser eleito. Agora, a gente não comprou, não. A gente sempre fez assim. Estão pedindo voto, mas outro, porém, não estão mandando vocês votar que o voto é livre. Votem quem vocês quiserem. Quem votou em nós, esses votos que teve entre Mariana e os lugares que são da rádio aqui, deu 240 e poucos votos. Muito obrigado por vocês terem votado na gente. Muito obrigado, mas de coração, de coração, esse voto valeu. Foi um voto limpo, foi um voto que não foi comprado. Vocês votaram com toda certeza que vocês estavam votando no candidato, não forçado, porque vocês queriam votar. Eu emociono muito de falar isso com vocês. Muito obrigado pelo voto de vocês. Foi um voto limpo, um voto sadio. Foi 243 entre Mariana e os lugares que a gente tem aqui, o Facebook aqui. Foi muito obrigado por esses votos honestos, porque o resto aqui de Mariana foi comprado com ferragem, cimento e tesouro, foi um voto comprado. E mais vereador que estava lá pedindo voto, tenho certeza que comprou também. Comprando, né? Comprando também. E olha, olha que chegou a coisa. Eu vou te falar com vocês. O que a gente teve foi um voto voluntário. Voto com amor. Não foi esse voto de senhores comprado, não. Vocês que estão no poder não querem largar a teta da vaca de jeito nenhum. Sabe por causa do quê? Tem onde vocês pegarem dinheiro? Não existe político honesto. É um bandidão danado. Políticos são todos safados. Todos, todos, todos. Não tem jeito. Tudo safado. Políticos sem vergonha. A maioria das pessoas sem vergonha. Só um pouquinho, né? Olha pra você uma coisa. Aqui no nosso estado sem vergonha, fora daqui sem vergonha. Écio Neves, processado. Processado. Porque se eu não for processado, ele me processa. Ele é processado. Aí mandei ele. Contou no zeleiro eletrônico até hoje. Porque ela foi presa, porque ele não foi. Porque esse safado desse moro. Não mandou ele pra cadeia. O negócio dele era prejudicar Lula. Que prova que você tem de Lula? Seu apartamento já foi vendido por um milhão e pouco. O sítio de Etibaia tem nome de quem? Tem nome do PT? Não tá. O cara tava vendo um negócio que vai ser dois. E uma pessoa questiona. Lula roubou o Brasil inteiro pra comprar um triplex? Puta que pariu. É brincadeira. Olha pra vocês. Ele roubou pra comprar um triplex. Não roubou? Não. Ele era 15 milhões. Aí foi vendido. O dono dele vendeu por um milhão e trezentos. Se Lula era o dono, quem tinha que vender era Luiz Inácio Lula da Silva. Na certidão de bens. Tá o nome do cara. Vocês vão me enganar. Trouxa. A mim não, tá? A mim não. Eu bato e brigo que eu tenho certeza. O roubado é um monte de ladrão que roubou. Como o Temer tá aí que roubou. É muito dinheiro. Tá processado. Quando ele sai do governo, ele não vai preso. O Temer não vai prender ninguém. O cara roubar. Temer é um safado. Como disse que roubou tanto. Duas vezes. O presidente da república roubou tanto que só deu dinheiro pra comprar um apartamentinho. Agora deixa eu te falar com você. Roubou, não roubou? Você disse que roubaram. O gás, quando o PT tava no poder, era 43 reais. O gás hoje tá quanto? Tá nesse MDB safado que só tem ladrão. Nesse 45 corrupto, safado e Mariana fora daqui. Direita de Mariana. Costar. Meu candidato foi eleito. Lógico que foi. Vocês têm tudo pra comprar candidato. Vocês têm a máquina na mão pra comprar candidato e material. Ô Nelson. Banda de safado. Outra coisa. Os que estão falando aqui, porque também vi uma coisa mais interessante também na internet. que um pobre assim, eu adoro internet. Pobre fala o mal do outro, uma brigada. Pobre fica dependendo político ladrão. É isso. Quem tá dependendo político aí no Facebook é rico. Tem empresário. Tem empresário. Porque pobre. Pobre que defender político vai levar eferro. Ele falou que tem chibatada. Ontem eu postei no Facebook, você viu? Vote, hein? Vote no Bolsonaro. Os ricos vão receber exenção de imposto e o pobre vai receber chibatada nas costas. Tá escrito lá no Face. Não é montagem, não. Tá saindo da boca dele. Faz leitura labial que tá saindo da boca dele. Na maratona do Rio de Janeiro, mandou Naldestino e vou eleito de Lula comer capim. Dá pra sua mãe pra comer capim. Que criou essa cria desgraçada. Não, todos eles. Um é vereador do Rio de Janeiro. Outro é deputado federal do Rio de Janeiro. Outro é estadual do Rio de Janeiro. Ele é deputado federal. Quer dizer, a família toda só sabe trabalhar de político. 28 anos no governo. Então, fora a família. E 28 anos eles aprovaram dois projetos. A família toda. Dois projetos. Agora, olha pra você ver. Eu posso entender pouco de política. 40 anos que eu mesmo de política. Aqui em Mariana tem um monte de safado e político de carreira. Na próxima eleição, vamos mudar essa cidade? Todos eles. Vão tirar esses caras de carreira? Fora esse bosta que tá aí. Vão tirar mesmo. E aquele que achar ruim, eu tô falando aqui. Fala nas suas caras. Tira esses merda do poder. Vamos lá. Prefeito e tudo. Prefeito é um safado. Se bosta nesse duro. Eu não queria nem estar falando sobre isso. Mas você me lembrou. Aquele dinheiro da ação social que colocaram a menina no meio do rolo. Não sei o quê. Como é que é isso? Já descobriram e já devolveram esse dinheiro? Não devolveu. Aqui, população de Mariana. Não devolveu o dinheiro do renda mínima que foi surrupiado dos pobres. Não devolveram. O vereador falou comigo com todas as letras. Como que a menina ia devolver uma grana que ela não tem. Não foi devolvido. E essa grana, 180, foi só um ano. Segundo ele, tem mais ainda por outros anos que foi roubado. Cabe o Ministério Público investigar isso aí. A Justiça Mineira, que isso é verba federal. Então, vem a Polícia Federal para Mariana. E vem chegar aqui esse roubo que teve dentro da Prefeitura Municipal de Mariana. Não tem um roubo preso com o partido. Não votei em você, porcaria. Mas não voto mais. O vereador que está dentro da Câmara Municipal que falou comigo. Não foi devolvido o dinheiro. O que é grave problema também, ô Nelson? O que é surrupiado do renda mínima. O grave problema é que ele falou com você, mas ele mesmo não tomou a providência de colocar isso no público. Avisava as pessoas, fazendo uma reunião na Câmara, falando, olha, não foi devolvido esse dinheiro. Eu falei na mesma hora que ele me falou, que eu coloquei no Facebook. Vereadores, vocês que estão assistindo o programa é agora. Que eu tenho certeza que a Prefeitura está assistindo. Vereadores estão assistindo, todos eles estão assistindo. Chama a Du na Câmara para prestar esclarecimento desse dinheiro que foi surrupiado renda mínima. Segundo o vereador, colega seus aí, falou que não foi devolvido, que a menina não tinha dinheiro. Ela não tinha dinheiro, não. Então, se ela não devolveu o dinheiro, esse dinheiro está fraudado. Se está fraudado, tem que ter cassação desse governo. Onde foi parar esse dinheiro? Onde foi parar o dinheiro? No bolso de quem? Quem roubou? A casa não parece que surrupiou. Se não devolveu, quem roubou esse dinheiro? Faça aí, ó. Marcelo Macedo, que deve estar assistindo, alguém está assistindo dele. Entra na Câmara Municipal hoje, que é dia de reunião hoje. Entra pedindo esclarecimento desse dinheiro. É uma denúncia grave. A população está toda assistindo. E o vereador está sentado junto com vocês. Ele está sabendo que ele falou comigo. Ele pode engolir, falar que não falou, mas falou que eu não sou homem de mentira. Não sou homem de recado. Não sou homem de recado. Como eu falei com ele que estava na boca de una. Eu brinquei com ele, vou chamar a polícia para você. Mas chamei para outro. A polícia teve que estar na filmagem. Você viu a polícia na filmagem? A polícia está na filmagem. A gente não morreu, não, hein? Olha, nós aqui, em Mariana, não tem rádio nenhuma que fale e acusa que a gente faz. Porque a gente quer honestidade no governo. Chega de sabadeira. Só o Dom Alexandre Frota ser eleito deputado, só isso aí já basta. Que o Brasil é um Brasil de palhaço. De palhaço. Tiririca. Você pegar um Alexandre Frota, que fala o diabo e está aí eleito. O Brasil gosta de merda. Se o Bolsonaro entrar, o Brasil vai ficar na mão de merda. Na hora que está uma chibatada, vocês vão ver o que é bom da toça. Suas costas estão ardendo. É vergonhoso um país desse que vota. A maioria dos políticos a gente não pode falar, Nelson, que, pelo amor de Deus, as pessoas descendo tem até vergonha de entrar nisso. Tem, tem. Não é verdade? Tem vergonha de entrar na política. Porque o medo de pedir o voto, a vergonha de falar, olha, estou pedindo o seu voto. O cara vai fazer o quê? João, olha a nossa campanha. Como é que foi? A gente falava com as pessoas assim, o voto é livre, votem quem vocês quiserem. Não foi a campanha nossa? Nós não obrigamos ninguém a votar na gente, igual vocês ficam arrastando. Não damos dinheiro, né? Se o Thiago Cota é bom, se o Thiago Cota é isso, se o Thiago Cota me deu cimento, se o Thiago Cota me deu Ferrari. Olha, gente, se te deu um saco de cimento, já pagou pelo seu voto. Você vendeu o seu voto. Você é corrupto igual ele. Igual ele. Toda pessoa que aceita ser subornada é safada, igual o político. Exatamente. Ô, Nelson, mais alguma coisa para crescer, para agradecer, para falar alguma coisa? Como é que vai ser o programa para a próxima semana? Vamos voltar as arquivas para pegar as coisas erradas deles? Tudo o que estiver errado, principalmente do Bolsonaro. Não ganho nada para falar mal dele, nem falar bem de PT. Não sou filiado ao partido nenhum Não defendo bandeira nenhuma Entre os dois Que estão aí Um é melhor que o outro Agora se você pegar bandido Pra falar que é melhor que os outros Porque esse merda desse cara é um bandido É um bandido É um safado do bandido Agora encontra a trouxa que fala assim É que é isso e aquilo que ele vai fazer negócio de arma Que ele vai fazer negócio não sei o que Que ele vai fazer isso, que ele fala grosso Fala grosso com a mulher Fala grosso com o cara agora com o chapé com a mão no pé do ouvido dele Fala grosso com o que? Fala grosso com a mulher Agora, como? Ele fala grosso com o homem, com o homem é toma na mão Como que o desempregado Vai comprar um revólver Que tem que rejeitar De 3 mil 3, 4, 5 mil Como que você vai comprar alguma coisa? Bandido já anda armado Aí vai armar pior Vai morrer tantos pais de família Meu filho é isso, meu filho é aquilo Tem um canal de televisão aí que eu não vou falar o canal Que eu quero ver a resposta disso depois da manhã O que o canal falou? Ah, tá certo que Filho de Viado É viado E quem é gay pra mim não é gente Isso é o Bolsonaro que soltou lá Ele tava ao vivo no programa Que ele é um canalha Um canalha Ele é um bicha Ele é bicha Só que ele é bicha frustrado É aquele que esconde dentro do armário Pra fazer relação com o homem E vou falar do viado Porque o cara que é viado Ele assume que é viado Ele é viado estampado É isso aí Agradecer vocês Eu já tô agradecendo pelos votos Fiquei muito emocionado aqui Quase fui a lágrima Quando, quando? Olha lá Agradeço vocês Pelo voto Por tudo Que vocês fizeram pra gente Sabe como? De boa vontade Obrigado a vocês Me desculpe pela emoção Que eu sou movido por emoção Muito obrigado Sem ganhar um tostão Um centavo Sem fazer nada Foi pra tentar Fazer uma coisa melhor Pra você Tanto de Mariana Como do nosso Brasil Tá? Uma oração E um problema Caçando vagabundo Semana que vem No mesmo baixo horário Espera que eu vou tá aí Sabe pra quê? Eu vou tá sempre Pra criticar esse safado Político que rouba comigo Tem que levar é ferro Vagabundo Vereador que tá fazendo aí Tem anos e anos aí Toma cuidado Vereador que riu de voto Nosso bairro não subiu lá Ele apareceu agora Depois de quatro anos Já tô estourado Estourado eu tô mesmo Já apareceu Os outros tão falando Assim é um safado ali Depois de quatro anos Ele aparece Ele sumiu Que ninguém viu mais Agora apareceu na política Daqui a mais dois anos Ele tá lá dando a cara Pedindo voto Vai com essa voto na puta Que pariu Vai tomar no cu também Pronto acabou Hoje já tá rasgado Já rasgou e tudo mesmo Tchau 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 Tchau